E não, operou petróleo, prata, será que você consegue ganhar com a sua grana, né, operando? Aquilo não me incomodava, eu tava bem de vida e todos os meus amigos estavam todos ferrados, todos esses caras que falam essas porcaria, tudo ferrado, ferrado, bebendo no banco, mas aí, caramba, um dia, tá? Eu parei e fiquei piçando, né, cara? Não é uma coisa que me incomoda, mas seria bom dar uma satisfação social. Aí eu peguei e fiz o seguinte, então, como eu tinha trabalhado muito pra lavancagem, eu fiz o seguinte, eu peguei e depostei 20 mil reais, um CDB de 20 mil reais do Banco 1, naquela época existia o Banco 1 ainda, né, antes de o Unibanco absorver de vez, eu peguei e fiz o seguinte, depostei 20 mil na corretora Souza Barros e comecei a operar, comecei a operar, e aí de lá eu fiz uns modelos lá, consegui... Operava na margem, fazia... Operava só na margem, você usa dinheiro, não, não, você usa dinheiro, só usando margem, né, com distorções das opções, tudo usia o coste. Aí eu consegui fazer 5 milhões e meio com a ajuda também de alguns. Cara, de 20 mil virou 5 milhões e meio? Isso, 4 anos e meio, 4 anos e meio. Aí eu peguei, né, todo mundo que tinha me ajudado a fazer os algoritmos e tal, e eu peguei e aposentei. Aposentei em 2009, no dia 15 de novembro de 2009, eu tava super alavancado, eu tava com um CDB de 1 milhão, né, do Santander, que eu depositei como garantia num outro banco pra ele me dar 3 milhões de margem pra eu operar. Aí a minha noiva chegou e falou assim, olha, você vai parar com isso, tá? Ah, na verdade, eu tinha pego isso em setembro. Na verdade, e foi em agosto, não, não, foi em setembro, foi em setembro. Aí ela falou assim, eu te dou até o vencimento de, por exemplo, você resolve isso daí. Não quero, a gente não precisa disso, a gente tem dinheiro, muito dinheiro, a gente... Tomava muito o seu tempo, você ficava com a cabeça nisso durante o dia treinando e depois estudando. Não, não, nem por isso, nem por isso, a questão era o grau de risco. Eu sempre operei tranquilo. Eu opero, cara, eu monto a poção, eu vou pra praia. Eu, a minha poção, eu confio nela. E aí eu resgatei lá o CDB, aí eu decidi que ia parar por lá porque a grana era uma coisa que fazia mal pra mim, sabe? Eu não sou o cara que tem uma boa relação com o dinheiro, eu tenho uma relação péssima com o dinheiro. Eu sou o cara que quase não gasta, gasta muito pouco, eu não invisto muito em conforto. Então, aquilo, quando o dinheiro não te traz conforto, ele te traz desconforto. Ele acaba te trazendo desconforto, então eu preferi parar por lá, mas aí também tivemos problemas. Eu comecei a entrar em depressão e de 2010 até 2017 eu não estava saindo de casa. Eu fiquei em casa, sabe, sem fazer nada, só colhendo a grana lá dos fundos imobiliários e dos galpões que eu tinha. Mas aí, né, a vida vai mudando. Aí tinha uns amigos meus que estavam com problemas, principalmente com essa questão de tecnologia, né, nos derivativos. E foi aí que em 2016, mais ou menos, uns amigos sempre insistindo, Ah, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um negócio funcionar, para com isso, larga a mão de ficar aí com essa síndrome do medo aí. E aí, em 2017, eu voltei a trabalhar, né, e fui lá no Infobunny, num projeto de trazimento educacional com o conceito dos derivativos do leste europeu, onde eu tinha me especializado.